Aqui na Espaço Decor você vai encontrar uma variedade enorme de pesos laminados pra deixar a sua casa muito mais bonita, né Peter? É disparada a maior variedade de piso laminado e vinílico de Porto Alegre. Pode ir na concorrência, vem aqui pra conferir. A gente começa com manta acústica? Com manta acústica, piso acústico, tá? Ele reduz em 60% a emissão de ruído pra vizinho de baixo, 40% pra você dentro do próprio ambiente. A partir de 79,90 m² colocado, sistema clique e bevel na tábua. Olha, e tem várias coisas pra você. O que mais? Vamos falar agora. Forte arte, o piso que pode molhar, não faz barulho, não precisa junta de dilatação. É o que tem de mais moderno, né? É o que tem de mais moderno, piso vinílico. A partir de 69,90 m² colocado com preparação de piso. E as cores são lindas, tá? Imita madeira, fica igualzinho, é um piso que vale a pena. São 33 padrões de cores e textura diferente. Maravilhoso. O que mais, Peter? Piso laminado da marca Vintage, tá? Ele tem textura de madeira, sistema clique de encaixe, 10 anos de garantia, 5 pra comercial leve, a partir de 59,90 m² colocado com rodapé. Paga tudo em até 7 vezes 6 juros. Bonito, piso. E agora o campeão de vendas? Campeão de vendas, fibra piso, esse virou tradição. É a partir de 52,90 m² colocado em 7 vezes, 10 anos de garantia, 11 cores à pronta entrega. E ainda tem presente pra você. Tem presente. Comprou 30 metros, ganhou um jogo de cozinha de 3 peças. 45 metros de piso, um tapete 1 por 1,50. 55 metros, tapete 1 e 50 por 2. Tudo isso aqui na João Válegre? 706, próximo do Shopping Guatemala. O telefone é 3029-8470, não perde tempo. Espaço de decor.